Olá, sejam muito bem-vindos, sou Mark. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui de Europa Universalis 4, jogando com o Navarra. E galera, eu tenho uma ideia aqui do que nós vamos fazer, tá? Deixa eu só passar um pouquinho mais de tempo aqui pra tirar, movimentar certos exércitos aqui agora. Pra ser muito sincero, eu preciso movimentar alguns exércitos. Ai, pegou aqui, o que é o que é que eu quero falar, velho? Eu preciso... Eu preciso arrumar meus navios. Provavelmente aqui deve ter uma Grand Shipyard. A galera adora Shipyard. Peguei um chique mensal. Dei um spawn ali em Rebeldes. Ok. Eu tô cuidando de diversos Rebeldes aqui, tá, galera? Justamente porque, eventualmente, eu vou precisar cuidar desses caras. Não vai ter muito o que fazer, então... Deixa eu... Eu tô cuidando de todos vocês e eu vou pra cá, por favor. Movimentando um monte de exércitos aqui, tá, galera? Então, tem isso. Esse cara aqui terminou essa siege. E daí nós vamos finalizar... Fazer Tratado de Paz. Austrion Separatist. Yeah. Tá, ok. Vamos... A galera tá pedindo pra fazer o Tratado de Paz, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Primeiro Tratado de Paz. Vamos enviar pra cá. Vai ser esse Tratado de Paz aqui. Eu tava pensando em vir pra essa região, pegar os fortes e tudo mais, mas... Assim, sinceramente, nem precisa, galera. O mais importante é a gente conectar aqui uns territórios pra facilitar a movimentação nessa região. E essa conexão aqui está mais do que ok pra gente. Vamos mandar esse Tratado de Paz aqui. O primeiro Tratado de Paz mandado com sucesso. E o segundo Tratado de Paz é esse aqui. Onde nós vamos mandar aqui também. Pronto. Tratado de Paz também feito. Com sucesso. Nós estamos com 49 de prestígio, que é maravilhoso. E... E tá ok. Grande problema, né? O quê? E o Break Station tá um pouco alto. Então vamos começar... A lidar com ela. Eu vou... Por um segundo... Vou fazer esse cara pra cá. Na real... Vou trazer esse cara pra cá. Quero levar esse cara pra ali mesmo. Eu quero... A galera tá posicionada aqui, né? Tá tranquilo. Eu provavelmente vou declarar guerra na Dinamarca agora. Mas primeiro eu realmente preciso organizar isso aqui, galera. Vamos lá. É o seguinte. Muscovy. Muscovy é o cara. Vai pegar vários territórios aqui de novo, né? Então tá em Débito, né? Tá tranquilo. Grand Province. Vamos lá, Muscovy. Vamos ver isso aqui. Grand Province. É isso aqui. Não! Filha da mãe. Isso não é bom. Muscovy. Já complicou a minha vida. Ela tinha que pegar muito mais território do que isso. Mas tudo bem. Vamos lá. E agora bizantinos, tá? Bizantinos. Também não tá com a vida boa, não. Cadê? Bizantinos, ok. Vamos lá, meus queridos. Grand Province. Não sei se eles vão conseguir pegar isso aqui tudo que eu quero entregar pra eles. Mas vamos lá. Depois os mamelucos estão aí justamente pra isso. Ah, fuck's sake. Aquilo ali é um dos principais lugares que eu tenho que entregar pra eles. Ah, bizantinos não pegaram nada, velho. Ups. É ruim. Mamelucos. Com certeza eu queria entregar esses lugares aqui pra vocês. Provavelmente eu vou ter que entregar a mais. Eu não quero entregar esse trade-node, trade-node Constantinopla pra eles. Isso aqui não está nem perto de ser o suficiente, né, galera? Às vezes tem que ter um só. Ah, se eu mantiver isso aqui eu tô ferrado. Ah, nada... Vou ter que... Não tem o que fazer, galera. Eu vou ter que entregar um monte de território aqui pros... Pros meus melucos. Tá? Porque segurar 200 de over extension é... É sem loucura. Eu adoraria que essa parte que fosse entrega pra Muscovy. Mas não acho que vai ser o suficiente. Eu não consigo clicar. Ó, meu é loucos. Eu também... Infelizmente toda essa região aqui nós temos que entregar, galera. Porque se eu ficar com isso aqui, eu sinceramente vou sofrer demais com... Rebeldes. Rebeldes... O maior problema de rebeldes, pessoal, é que é muito chato cuidar. Meu Deus, é muito chato. Tá lotado. Tá tranquilo. Aqui tudo de... Pra vocês, né? Essa parte aqui toda eu quero transformar em core mesmo. Transformar isso aqui tudo em core. Eu vou clicar assim uma por uma, pessoal. Porque eu quero controlar onde eu estou transformando em core e onde eu não estou transformando em core, galera. Por isso que nós estamos fazendo dessa maneira aqui. Adoraria entregar isso aqui também pra Muscovy. Eu acho que seria muito legal. Mas... Pra não correr riscos aqui, eu vou transformar em core até aqui. Isso aqui é tudo, né? Eu queria entregar pra Muscovy. Talvez... Talvez essas aqui seria a divisão de Muscovy. Talvez. Deixa eu olhar uma coisa. Yep, tá bom. Então, se é... Se é dessa galera que a gente pega pra gente. Perfeito. Vamos fazer core isso aí tudo. Essa região aqui eu quero entregar pra eles eventualmente. Então, vou dar uma segurada. Infelizmente, eu estou bem acima da Over Extension aqui, né? Beleza. Beleza. Constantinopla é o principal lugar. Preciso que você termine esses cores aqui, né? O principal. Porque Constantinopla realmente eu quero que seja seu. A galera tá voltando. Essa galera aqui também. Vocês também. Acho que era pra ter... Exército aqui embaixo. Cadê? Era pra ter, mas não tem. Ok. Bom. Gerenciamento feito com sucesso, galera. O cara tá aqui. Eu tenho que atacar a Somália. Eu definitivamente tenho. E tenho que atacar esses caras aqui também. Eu vou esperar um pouquinho. Meus cores terminarem aqui, galera. Tenho que esperar meus cores terminarem. Porque senão eu vou ter problemas aqui pra tancar isso aqui tudo. Mas não me convém nisso. Aquilo ali vai acontecer toda hora. Cade dos lucatos aí. Emirate, etc. Posso chamar esse cara da Escandinávia de volta. Posso subir minha Spinatuck aqui na Somália. Deveria estar subindo já. E seria maravilhoso subir aqui em você também. Como que está você, Áustria? Áustria em 705 demora um pouco. Você em 704 também demora um pouco. Tá? Você em 703. Não, não demora tanto se não. Crap, crap, crap. Preciso subir Spinatuck aqui em você também. Ah, esque... Vamos esquecer Timbuktu e esses outros lugares aqui por enquanto. Realmente não vai dar pra declarar guerra lá agora, não. Eu tenho que focar muito nessa região aqui. A gente vai ver isso aí. Essas revoltas. Ah, tá ok. Common Wealth. Vamos lá. Parabéns. Obrigado. Ok. Puxou o seu direito. Posiciona aqui pra gente lutar contra a Common Wealth. Eu vou abrir esse exército aqui em dois pra não ter problema. Deixa eu levantar mais alguns regimentos aqui no Common Wealth. Lindo, né, galera? Ah, deixa eu levantar aqui 80k de regimento. E é isso. E é isso. E tá... Velho, why? Qual... Qual é o problema? Tipo... Por quê? Por que o jogo me odeia? Não faz sentido. Isso aqui é horrível. Isso aqui. E, obviamente, eu não tenho nenhum exército perto, ó. Se bem que são católicos e zealots, ele não vai mudar... Ele não vai mudar a parada. Onde você tá? Áustria. Áustria ainda está em... Além de estar em bankruptcy... Não, não está. Ele está em guerra, contudo, contra a Bohemia. O que é deveras interessante. O Alph, como é que você tá aqui, cara? 148k de regimentos. Mas tá vindo, cuidar, ok. Se a galera se posicionar aí... Vamos fazendo os exércitos. Vamos fazendo aqui. Chip Coast. Grana. Vamos reunir ali em Denzink. Se tiver um... General livre. Eu quero colocar aqui. Deixa eu ver se não tem. Agora tem. A Commonwealth deve estar cheia de forte, né? Geralmente, a Commonwealth não evolui os fortes dela para o máximo, não. Que não é o caso. Agora tá... Uou! Forte nível 9? What the hell, velho? Liga do céu. Meu Deus. Vamos ver esses fortes aqui. Aqui é 2, 2, 6, 6, 2. Qual é a parte dos fortes estão envolvidos? E agora eu realmente tenho que entrar aqui para acabar com essa parada da Commonwealth, né? Questão de fortes e tudo mais. A gente tem que dar um jeito nisso. Basicamente é um trabalho manual agora, galera. Vou só separar esses caras aqui. Obrigado. Levantando o exército, o que acontece? Vai... Aqui, pego. Perdendo canhões. Ah, delícia. Eu vou posicionar esses caras para a gente poder declarar essa guerra contra a Commonwealth. Hungria viria. Tá. Então eu tenho que te envolver em alguma guerra, Hungria. Então Florenza, talvez? Ok. Isso aqui é o suficiente. Vou posicionar esse cara aqui embaixo. E vamos levantar aqui também o exército só para me ajudar. Só seja aqui. Minor inconvenience. Ele vai aparecer toda hora. Gastro fleet, cardeal. Quanto você quiser você tem? Quanto você precisa escapar? Ué, você tem manpower? Geralmente você não tem. Dessa vez tem. Bastante manpower, diga-se de passagem. Mais conversões. Vamos continuar convertendo. Tem que converter. Como é que está a questão do meu overextension? Já demora um pouco. Você termina quando? Em junho de 704. Ah, eu vou esperar até 10 de junho. Me interessa esses caras terminarem isso aqui. Vou fazer vocês para cá. Vocês vão ser meus... Os caras de carpet siege. Tem muito exército aqui. Deveria ter essa quantidade de exército aqui não. Meio desnecessário, mas tudo bem. Como é que eu estou de limite? Quase um milhão de limite. Muita coisa. Quê? What? A Alcia formou a Alemanha. Ah, é muito bom, velho. Sabe o que é o melhor? A expansão agressiva dela deveria resetar. Por que que não resetou? Ah, não resetou não. Só que eu não tenho tratado de paz com você. Tem? Tem. Deveria ter resetado também. Entendi, não. Alguém tem que cuidar disso aqui, né? Tá zoando, velho. Ai, jogo. Te amo. Te amo, jogo. O suporte aí tá ótimo. Tá, seria legal ter um líder aqui também. É um exército bem grande, então. Vai ser cheiro. Esperado que isso aqui acontecesse. É um exército bem grande, a partir de lá. Olá. certeza né hora de declarar a guerra em você a Escandinávia não ajuda ele então quem Hungria Brandenburg e Mecklenburg Ok ah eu preciso que a Hungria entre em alguma guerra menor comigo pode ser uma guerra contra esse cara aqui acho que isso tá bem Ok declarar uma guerra imperialista aqui o senso daí E daí E aí a coisa e isso aqui de uma vez por todas e vale conveniência e não canhão por favor não o seu bem eu acho que aqui assim que esse cara bateu em retirada né oi 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 e você vai pra cá e pra cá vamos colocar um líder aqui e é isso Ah, e tem McLemburg ali ainda, né? Esqueci, meu Deus, o pequeno detalhe. Nossa, que saco, hein? Cadê a França fazendo alguma coisa? Navios já chegaram aqui? Esses caras estão saindo daqui, então, ok. Eu vou precisar de mais regimentos daqui, não só aquilo. Véio do céu. É muito rebelde. Essa galera aqui ainda. Vamos lá, vamos continuar convertendo. Converte mais que tá pouco. Hmm... Ele subiu muita revolta agora Uau Aí como eu não me posicionei direito Tô perdendo as principais batalhas Que eu não deveria perder Ah, essa aqui eu vou bater em retirada Vou perder uma instabilidade Porque sim Ahm Vai, pessoal Provavelmente um stack wipe Aqui não tem muito o que fazer Aqui é realmente aguardar, galera O ideia é tempo de bater em retirada A gente bate Se não Aceita, né Isso aqui eu encaro Agora já travou a movimentação Então eu realmente vou fazer isso Essa retirada aqui Acho que ele vai sofrer bastante aqui com esse dano com isso Meu Deus Tá Também Ok Não canhal Mas você Vem pra cá Vem pra cá Depois você cuida aqui E aqui Pronto, é isso Tem riga ali em cima dando trabalho Todos vocês vão pra cá Esse lugar aqui vai ser tudo cuidado Pela ponte Tá ótimo E enquanto isso Vamos continuar o Carpet Seed aqui Que pena Que pena Que pena Que pena Quase consegui Deixa a galera se juntar Em qualidade de exército Qualidade do exército deles É um pouquinho melhor que a minha Então Se eu manter essa guerra aqui Provavelmente eu perco Vou ler um 3 contra um 2 Só se o rol Fosse insanamente bom Não foi o caso Aqui realmente Tem que bater em retirada Tá tudo bem Bate em retirada pra cá É melhor do que Forçar aquilo ali E perder muito Mental Tá tudo bem Nós temos mais Menpower o suficiente Pra cuidar Deixa eu só fazer uma coisa Isso aqui são florestas Deixa Já tá quebrado Pra não ter o que fazer Um outro Miner em conveniência Aqui não tem muito o que fazer Realmente Tem um pouco de paciência Pra cuidar Essa seja Que acabou Vamos Nos posicionar Aqui pra nos defender Depois a gente sai pegando Os próximos Níveis de parte Ok Eu fui meio grid aqui Subestimei a galera Mas tá tudo bem Eu quero Metade desses caixões Pra lá Isso aqui é um bom Número de exército Pra cá Agora que eu vou quebrar Em dois Faltando Infantaria É não Mas tem Em teoria Tem infantaria O suficiente Porque a gente Precisa repor Ela tá vindo Pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Pronto Ok Vou começar A quebrar esses caras Véi do céu Aqui Aqui é tranquilo Esse lugar aqui Não me preocupa Não Tem a Áustria Fazendo zoeira Depois a gente pega Essa parada aqui Tem Galera Controlando Essas Tranquilhas Aqui Enfim A gente Cuida disso aí Esses fortes caiam Ué Uma galera Aqui Eu tenho 90k de regimentos Isso aqui Como é que gosto Da ideia De vir pra cá Esse outro lugar Ah Que dá Lutar uma guerra Desse tamanho Dessa dimensão Galera Com 169 De overextension Tem Esse fator aqui Que tá pesando Pra gente Líder militar Me deixou Você vai Chegar lá Você chega No dia 22 Chega no dia 18 Acelerar o passo Que você Chega no dia 20 18 Espera Um dia 20 Ok 20 Ok Perfeito Vou pegar Essa galera Aqui Isso aqui Sim Tem chance Pra ele Mas de novo Prensa de Regimento Aqui bem grande Vai do céu Desde quando Vocês tem Tanto exército Pra rolar Um 9 Ainda Eu tive A bunda Chutada Mais uma vez Galera Corre Gritando Ali Como só aceita Que é melhor Ok galera Sinceramente Acho que eu vou Encerrar esse episódio A gente perdeu Essa batalha Aqui Porque Nosso roll Agora foi Pior Ele tem um 9 Contra um 7 Fase de fire Uma fase muito forte Deles agora E eles estão com Um reinforcement Aqui bem grande Não tem problema Eles estão perdendo Tempo aqui E a gente está Tomando conta Do resto Está super tranquilo Aqui né E por mais Que eles estejam Sim maltratando Nosso manpower Aqui Provavelmente Eles ficam sem manpower Mais rápido Do que nós Tá certo Eu deveria ter cuidado Um pouquinho Melhor disso Mas tudo bem Eu vou Tem 40k de regimentos Eu nem tinha visto isso Vamos fazer o seguinte Vou ir pra cá E daí aqui Pra eu lembrar Que eu vou tirar vocês aqui Esses 40k ali Me preocupam Estão muito longe Tá Tem bom Melucos E E francia Aqui Eu acho que eles cuidam Eu espero Eu espero Enfim Encerrar Tá Próximo episódio A gente volta Mais pra vocês Comigo Um abraço Até mais Tchau